Bom dia, pra quem acordou bem gripada nesse domingo super chuvoso, queria avisar que o amor de domingo vai demorar um pouquinho pra sair, que eu tô um pouco mal, mas sai, eu prometo. Acho que eu nunca fiz no almoço de domingo uma receita tão rápida, tão fácil e tão gostosa, leva apenas 5 ingredientes, macarrão carbonara, vocês estão prontos? Vai ser bem rapidinho mesmo, viu gente, que o carbonara é muito simples de se fazer. Aqui eu já tenho uma panela com água fervendo, vou pôr meu macarrão, enquanto ele cozinha, eu vou cortar o bacon em cubinhos, vou usar as gemas do ovo num bowl e vou ralar o meu queijo bem fino. Gente, só pra vocês prestarem atenção, o macarrão ele é sempre cozido na água fervendo com sal e destampado, ninguém tampa quando vai fazer macarrão, pelo amor de Deus, senão o amido sobe e vira tudo uma baba isso daqui. Meu bacon tá aqui picadinho, uma coisa também muito importante é colocar ele na frigideira fria, que aí conforme ele vai aquecendo ele vai liberando a gordura. Aqui já tem o bowl com minhas gemas, só gemas, hein gente, e o meu queijinho ralado e a pimenta. Olha aí, o bacon já tá crocante, o macarrão já cozinhou, então agora é pegar um pouco dessa água, misturar aqui pra poder acostumar as gemas e depois no fogo bem baixinho a gente vem tudo aqui pra frigideira, bem bom. Ó, no meu fogão tá no dois, muita gente pergunta... Ai Raíssa, mas o meu fogão não é elétrico, qual que é a temperatura? É baixo, fogo baixo, o mínimo que você conseguir colocar no seu fogão é o calor necessário pra poder cozinhar o ovo e ele ficar cremoso sem passar. Bora lá, aqui ó, um pouquinho dessa água quente, vai aqui direto e eu vou mexer com esse daqui mesmo, porque se eu não mexer agora, esse daqui vai dar errado. Uh, tempera, tempera, tempera. Macarrão na panela, fogo baixo, ovo. Agora mistura igual um louco, até ele ficar bem cremoso, bem gostoso. Será que tá bom pra vocês? Essa cremosidade, vocês querem mais? Eu gosto dele assim, com bastante molho, bem molhadinho, quem preferir menos, quem preferir mais, fica à vontade. Os italianos que me processam, mas com um carbonara bonito e cremoso desse, pra mim, tem que ser finalizado com só um pouquinho assim de salsinha, bem picadinha, pra trazer uma leveza. Gente, pra quem quer saber do queijo, eu usei o grana padano, vocês também podem usar o parmesão, mas eles são quase o mesmo preço, e tem que ser em peça, viu? Eu não uso aquele de saquinho, porque não vale nada, tem que ser o em peça mesmo. Mas... E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.